Saio de casa Tá enganando o coração, dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim, se quer saber um dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a pouco Tá querendo chamegui, vem que eu vou te deixar louco Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a pouco Tá querendo chamegui, vem que eu vou te deixar louco E pra cantar com a gente os nossos...